Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 4 Remake aqui no canal. E galera, vamos continuar da onde paramos, sim, exatamente. Espero que vocês estejam curtindo, tá? Não esquece, like no começo do vídeo, se inscreve no canal pra você não perder essa série maravilhosa e vídeos futuros de Resident Evil 4 Remake, tá? Se você chegou aqui nesse vídeo, confere a playlist completa pra você não perder que essa série tá muito boa, tá bom? E lembrando, tá rolando um sorteio de um Playstation 5, eu e mais alguns amigos youtubers estamos promovendo isso. Link na descrição, é super simples, é só você clicar no link e fazer o passo a passo lá e acabou. Gratuito, beleza? Então, bora continuar que a gente já tem uma cena aqui, beleza? Vambora! Aí, Ida! Então, o que aconteceu com o Ambar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Krauser? Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle... Quem é? O Hasker? É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Olha essa voz, hein? Meu Deus! Verdugo! De novo! Leon, mudou de ideia? Eida? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Eida! Eida! Ah, perfeito. Capítulo 10! Vamos que vamos! Vamos ver como é que tá a nossa situação aqui. Eu preciso urgente de munição de 12, munição de rifle. Tá. Vamos ver aqui as nossas joias também. É, aqui não tem nada por enquanto. Essa chave aqui, onde que eu consigo usar, será? Será que ela tá por aqui? Deve tá lá do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo já usar essa chave aqui. Opa! Um frasco e uma safira. Pelo que eu lembro. Tinha uma saia de... Eita! Procure uma alma corajosa disposta a se livrar daquele cavaleiro monstruoso. Mas atenção, ele é muito mais forte do que os outros. Ele matou nosso melhor homem com um único golpe. Meu Deus! Então tá. Vamos matar o cavaleiro. Eu já até imagino a dificuldade que isso vai ser. Ah, tem como voltar aqui também. Na parte que a Ashley tava. Que legal! Beleza, concluímos aqui mais uma side quest. Ah, tem como... Nossa, o cavaleiro tá aqui. Cavaleiro impiedoso. É aqui então. Vamos lá matar ele. Vamos agora. E tem a biblioteca também. Nem estamos com medo, tá? Confia. Nem estamos com medo. Vamos lá, galera. Tem que prestar atenção porque tem alguns vasos aqui também pra gente poder pegar. Eu vou vir aqui primeiro. Calma lá, pra gente não se assustar que nenhum louco aqui. Aqui tem uma joia. E tem armadura. Com certeza, né? Tem que ter armadura. Duas. Tá, vamos matar. Cadê a outra? Legal que dá pra gente voltar aqui. Nossa, adorei. Vambora. Temos mais granadas? Tem. Eu tenho que juntar elas duas aqui, ó. Pra gente não desperdiçar, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês estão confusas demais. Elas estão birutas. Meu Deus. Vem aqui vocês. Ah, cara. É impossível, né? Deixa pra lá. Não vou esperar a boa paciência delas aqui, não, né? Porque eu vi que elas estão com uma vontade de vir aqui, né? Vamos gastar que a gente fabrica mais granadas. Não vão ter dó, não. Se bem que eu vou precisar pro cavaleiro, né? Mas... Problema não. A gente vai dar um jeito. Hum... Aqui. A joia tá aqui? Não, a joia daqui eu peguei. Tá aqui atrás. Opa, calma lá. Não entendi. Ah, tá em cima. Nice. Ah, aqui. Nossa, olha a gente tem uma joia. Hum... Tá, aqui a gente tem que combinar isso aqui. Um, dois pra cima. Perfeito. Mais uma joia pra gente, galera. Ah! Um fuzil de... Calma lá. Um fuzil de assalto. Ok, as coisas, elas complicaram um pouquinho. Hum... Um fuzil de assalto. Eu vou ter que voltar aqui depois pra poder pegar. Quando eu matar o cavaleiro eu volto. Porque eu vou ter que deixar alguma arma na dispensa, né? Nossa, engraçado ainda não ter a maleta maior. Porque não dá muita agonia. É pra cá o cavaleiro. E o mercante tá aqui. Ah, eu já vou lá logo pra mim poder me... Pra mim poder... Ah, não. É que eu vou ter que ir pra lá e voltar, ir pra lá e voltar de novo. Vamos fazer isso aqui logo. Vamos fazer isso aqui logo. Ah, aqui é onde tá o cavaleiro. Então é melhor a gente já pegar isso aqui logo pra poder se livrar. Senão fica uma enrolação do caramba. Ah, com um fuzil de assalto, mano. Maravilhoso. Acho que tinha uma gaveta com alguma coisa aqui, não tinha? É, até tem, mas eu não lembro onde, né? Tá, vamos lá embaixo, lá no mercador. Virando aqui à esquerda. Eu save. Deixa eu ver aqui a dispensa. O que eu coloco aqui, gente? Complicou. Complicou, complicou. A doze eu vou ter que levar. Nossa, essa falta... Essa falta de espaço me quebra completamente. Sabia que podia contar com você. Tem novidade aqui pra você. Comprar. Não tem a maleta maior? Não tem. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Vai ser isso, então? Maleta de couro. Gostamos das ervas? Aqui tem a Matilda. Curam, gente. É, infelizmente... Vai ser difícil. Olha o arma que eu tenho mais bala sobrando aqui. Tem a doze, tem o rifle. Eu vou guardar o rifle, vai. Eu vou armazenar o rifle aqui, é melhor. Ele já tá com pouca munição mesmo. Não é melhor a gente dar uma economizada. Não, é pra cá. Agora partiu. Vamos lá enfrentar o cavaleiro, que é uma missão secundária. Aparentemente ele é bem forte. Eu só queria saber, né? Onde que eu pego essas coisas aqui? Tem alguma coisa aqui em cima, não tem? Tem que ter. O que que ele tá falando que tem uma joia? Eu não sei onde tá essa joia. Então não faz muito sentido. É porque ele tá falando que tem uma joia bem... Ah, será que deve ser no outro andar? É difícil decorar isso aqui, mas tudo bem. Vamos logo pro objetivo. Perder aqui, porque aqui é um labirinto. Vamos matar o cavaleiro. Nossa. Vai ser bem, bem forte, né? A gente tem que descer aqui. Vamos se preparar, né? Não sei se eu tô bem preparado pra isso, mas vamos tentar. Temos mais alguns recursos. Ah, partiu, galera. Vamos lá. Eu não peguei a arma, né? É verdade. Eu pego na volta, não tem problema. Eu pego na volta a arma. É melhor. Vamos lá matar o cavaleiro logo, né? Cavarelo é... Minha nossa senhora. Não me diz que é esse. Não me diz que é esse cara. É ele, sim. Ai, meu Deus. Ele mais outros, né? Ah, tá ótimo. Era tudo que eu queria. Tem que focar nele primeiro. Meu Deus do céu, cara. Olha esse cavaleiro. Eu não posso gastar isso aqui, eu acho. Meu Deus do céu. Esse ele é muito forte. Corre, Kaique. Corre, Kaique. Vamos quebrar aqui na pistola, porque senão... Nossa, ele é forte demais. Acho que vou ter que jogar uma granada pesada, hein? Jogar. Beleza. Pesado? É, isso mesmo. Diamante. O B. Esse aqui. Eu acho que não dá pra gente vir por aqui, né? Eu acho que essa joia aqui que eu... Queria pegar... Esquece. Nós matamos o cavaleiro, meu Deus do céu. É forte. Bastante forte. Agora, vamos lá pegar o fuzil de assalto? Joguei uma granada pesada ali já pra poder facilitar o processo. Bora, partiu, galera. Será que vai ter... Acho que não vai ter alguma coisa na volta, não, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é pra cá, não é? Ah, é pra cá mesmo. É pra cá sim. A gente vem aqui... E a gente vai lá e pega o fuzil. Perfeito. Caraca, hein? Olha! Olha que... Meu Deus, coisa linda! Lindo, lindo demais! Deixa eu registrar aqui no atalho. Será que vai ter munição pra ele? Espero que sim. Tá, a gente pegou o fuzil. Agora a gente pode ir embora. Aparentemente, esse item que tá aqui eu não achei, né? Infelizmente. Ou deve estar no outro andar? Pera. Hum, eu esqueci que tinha outro andar. Verdade. Aqui, ó. É esse tesouro aqui. Ah, tava no andar de cima. Perfeito. Ó, ainda bem que eu vim checar o gato. Pra combinar com as joias. Ah, não. É um lince. Aqui era onde a Ashley tava, né? Ainda bem... Ó, tá vendo como é bom checar as coisas? Um tesouro legal aqui pra gente, galera. Aqui eu já tinha pego, já. E aqui é a parte do elevador. É, é só a gente voltar agora mesmo. Não tem nada de mais importante, não. Vambora. Esse elevador aqui é com aquela chave, não é? Então é só a gente ir. Partiu. Depois de ter dado uma leve explorada aqui nessa parte onde a Ashley tava, né? A gente tava jogando com ela. Não, pra cá. Nossa, é tanto lugar que a gente se perde. Agora a gente pode ir pro objetivo principal. Essa aqui é lá longeão. Bem longe mesmo. É, essa sala aqui aparentemente, ó, a gente fez tudo. Só esse aqui, né? Que eu não peguei, mas tudo bem. Não tem problema, não. E aqueles lá do salão da audiência. Mas enfim. Primeira vez não dá pra gente fazer 100%, né? A gente tem que conhecer o jogo. Eu acho que agora a gente tem que vir pra cá, né? É, mas antes eu vou ir lá no mercador. Acho que eu vou guardar esse fuzil de assalto e vou ficar com o rifle mesmo. O rifle, ele é muito importante. Obrigado, meu amigo. Deixa eu reparar aqui a faca. Calma. Reparar a nossa faca aqui. Dispensa. Vou guardar ele, né? E vou pegar... O rifle. Vamos dar um save aqui também. Pra gente poder prosseguir. Cara, esse sistema de troca, ele me deixa muito confuso. É, isso aqui é pra erva vermelha. Não precisa de erva vermelha. Vamos combinar aqui, ó. Joia. Quarenta e um mil? Caraca! Esse aqui vale muito, hein? Vale muito. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Nossa senhora, vale muito, galera. Eu compro. He, 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 he. Obrigado. Será que eu dei uma tunada nas armas? Eu vou dar uma segurada aqui por enquanto. É, eu vou dar uma segurada. Nossa, os upgrades, eles são muito caros. Muito caros. Ah, vamos pro objetivo principal agora. Nossa, segurada aqui no dinheiro. Essa parte aqui vai ter alguma coisa? Não, é só a gente prosseguir mesmo. Opa! Ai, que susto! Nossa, o novestador! Meu Deus do céu! Que susto, mano! Caralho! Desculpa pelo palavrão. É a parte do novestador, mano! Eu vim para a rede, meu Deus! Tá, tem mais aqui. Corre, corre, corre. Os novestadores! Vamos ver se a gente chegou aqui. Olha, tá vendo que é bom a gente checar a cada canto. Ó, spray. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Aparentemente, tem itens pra gente poder pegar. Ah, tô indo relógio. Que legal! Não tem nada. Nem pra cá. Minha nossa. Caraca. Meu Deus. Muito novestador. Muito novestador. Meu, Bairiz no alto, né? Tô vivo! Cadê, cadê, cadê? Nossa, meu Deus. Prestar atenção aqui. Tem mais, hein? Tem muito novestador aqui. Muito! Ó, é Kaique. Meu... Deus do céu. Tem mais, eu sei. Tem mais, galera. Joia pra cá. Opa, tem uma erva ali. Dá pra gente voltar. Tem mais itens. Prestar bem atenção pra não esquecer nada. Só não vi ele. Não tinha visto ele, meu Deus do céu. Ah, tem mais ainda! Nossa, eles estão camuflados! Por que eu vi? Caraca! Eles estão muito bem camuflados! Tem mais. Mais ali, ó. O que mais aqui, camuflado? Nossa, eu tô muito aflito. Meu Deus do céu. Gente, tem muito novestador! Será que é infinito? Acho que não, né? Não é impossível, mano, isso. Tem um besouro pra gente pegar. Tem mais itens. Tem mais, sim. Meu Deus do céu. E tem um tesouro lá do outro lado. Aparentemente, a gente tem que vir aqui, mas eu vou pegar. Que aflição é essa? Olha isso, mano. Não dá pra ver eles, não. Mais. É o outro tesouro. Deve estar na parte de cima, do outro lado. É, porque a gente veio daquele e tem esse aqui. É verdade, ó. Tá vendo? Vou a gente sempre checar. A gente já sabe onde tem que ir no objetivo mesmo? Então não tem problema, não. Nossa. Olha, eles se camuflam lá, tá vendo? Tem que ficar muito esperto. Caraca, os novestadores aqui estão, pô, esperto, né? Chatos ainda, né? Como sempre. A gente já sabe que no original ele era muito chato. E ainda continua aqui, né? Dessa vez pior, agora com camuflagem. Ah, que é uma das lavancas que a gente tem que subir, então. Pelo visto, sim. E mesmo assim, eu não peguei a joia. Mas não tem problema, não. Vamos direto pro objetivo lá, galera. Se não ficar muita enrolação e... E é isso aí. A gente explorou bastante aqui. Eu gostei dessa parte. Esse camuflam muito bem, né? Ó, pera. Aqui não é, né? Vamos subir. Ah, eu acho que era aqui, porque a parte tava... É, aqui mesmo. Não para de vir. É, não para de vir, né, Leon? Tá, conseguimos aqui. Liberamos o portão. Agora sim. Deixa eu ver se dá pra fabricar alguma coisa. Vamos fabricar aqui, né? Cadê o objetivo? Ele tá pra onde? Ah, pra cá. Ô, no visitador chato! Eu mato sem, então, beleza. O que pediu? Acho que foi tudo. Acho que foi. Parou a música. É. Conseguimos. Nossa, não é pra cá, velho. Ah, é ali, ó. Acho que ali a gente libera depois por algum outro lugar. Partiu. Ah, senhor Kennedy. Você não é bem um cavaleiro, não? Sua princesa é... Uma pessoa determinada. Devo dizer que ele está dando bastante trabalho para nós. Salazar é chato, né? Tá, vamos lá. Os dois da... Minha nossa senhora! Minha nossa senhora! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Olha essa parte! Calma, 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 calma. E vem mais monges. Olha esse combo que eu tomei! Meu Deus do céu, cara! Que apelação, mano! Deixa eu jogar mais uma granada aqui. Que apelação de parte é essa, mano! Meu Deus do céu, galera! Que frenético! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Estou muito aflito. Calma, calma, sai daqui Eu vou ter que jogar uma granada pesada Uma leve mesmo Matei um Meu Deus, cara Chifre de unicórnio Nossa, cara É muito apelão Meu Deus do céu Matei Gente, o que foi isso? O que foi isso? Uh Outro chifre Nossa, cara Que frenético, galera Sensacional Sensacional Foi todos os itens também, né? Hum Virotes Parte absurda É essa aqui Eu deixei a munição de pistola pra trás, né? Ah, tudo bem Não tem problema, não Vambora Nossa, mano Caraca, galera Que insano isso aqui Vamos lá Partiu Opa Verdugo Cara, eu sou louco pelo Verdugo, gente Louco pelo Verdugo Só vai fazer o sofrimento Piorar bastante Por favor Por favor Seus doentes Aqui nos despedimos Sr. Kennedy Opa É Piorar bastante Opa 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 Estamos na melhor parte, minha parte favorita, cara. Tanto no original. Nossa, parte do Verdugo pra mim é... Aguenta firme, Ashley. Sensacional. Eu vou te buscar. Chegue até a superfície. E é isso, gente do céu. Meu Deus, que divino, cara. Divino. Não aguentou, foi? Excelente pouso, hein? E o medo? Olha esse cenário, cara. Muito, muito, muito foda. Meu Deus do céu, gente. A parte do Verdugo. Olha lá. Ah, caralho! Meu Deus. Desculpa pelos palavrões, gente. Que susto. Bora. Tesouro não é pra cá, então. E tem mais. Meu medo, ele fica como? Já é daquele jeito, galera. Já fico meio assim, né? Porque... Vou fazer munição de TMP aqui. Mais munição de TMP. Vamos fazer mais uma... A gente tá sem cura, cara. Tem itens por aqui? Matamos aqui mais um. A gente tem que vir pra cá. Deixa eu vir aqui pra cá. Tem mais um aqui. É, de resto, acho que a gente tem que ir pra lá mesmo. Tem outro. Cuidado. Morreu? Morreu. Será que tem mais um pra cá? Eu acho que tem, hein? Valei. Beleza. Perfeito. Ashiga. Então temos dois lados. Poder ir? É a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa. Opa! Ah, olha a coroa. Olha a coroa. Caraca, Leon. Erva amarela. Beleza. Vai combinar alguma coisa? Vai combinar alguma coisa? Nada assim. Mais uma cor aqui pra gente. Nossa, a gente tá muito escasso de itens, galera. Muito escasso. Vamos lá. Vamos lá. Parte que eu mais queria ver. Chegou. Opa. Nossa, galera. Acredito, cara. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Tô impressionado. Tô impressionado. Como isso aqui tá absurdo. Absurdo. Olha o mercador aqui, ó. Você tem cheiro de combate em você, parceiro. Tem, tem sim. Como tem. Deixa eu ver se dá pra combinar alguma coisa. É, tem muitas joias. Falta mais. Então eu vou esperar. Deixa eu ver se o mercante... Ah, o mercante só tem da vermelha. Que sistema de troca que eu posso pegar, mano? O diamante amarelo, ele vale quanto na joia? Galera, vamos ver aqui. Vale sete mil diamante amarelo. É, mas não é. Eu preciso do quadrado. Preciso dois do quadrado. Nossa, isso aqui deve valer muito dinheiro. Isso aqui. Muito. Isso é perfeito. Vender esse besouro aqui. Eu acho que a gente tem que tunar nossas armas, tá? Tem que tunar. Olha, já tem a Broken Butterfly aqui também, gente. Essa aí é bem grande. Deve resolver, sim. Não bate. Nossa, eu odeio a maleta assim, mas não tem o que fazer. Como eu não vou usar a Bolt Trowler, eu acho agora, então eu vou vender esses virotes aqui, essas coisas. Ah, vamos vender aqui, galera? Ahn... Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Obrigado. E nada, meu amigo mercante. Infelizmente, minha maleta está um pouco feia. Mas o jogo é mais difícil, né? Convenhamos, galera. Então é muito mais difícil de ter as coisas. Tem a Striker aqui também. Tem a Striker. Até a próxima. Olha, como eu não vou usar certos tipos de armas, eu acho que vou estar vendendo algumas. Ó, deixa eu colocar esses aqui na dispensa. Eu vou vender a Red Nine, esse rifle aqui. Né? Eu vou vender. Boas-vindas. Tenho interesse no quê? Eu vou vender, né? Porque... Faz muito sentido. Vamos vender esse aqui. Essa 12 aqui. E a Red Nine. Ficamos com 200 mil pesetas. É porque eu não vou utilizar, né, galera? Então não faz muito sentido eu ter aqui. Ahn... A Riot Gun eu vou deixar. Colocar o rifle e o fuzil de assalto. Vamos ficar bem tunado. Boas-vindas. Muito bem. Ó, turbinar. Como posso ajudar? Hum... Faca. Curabilidade. Colete. Pistola. TMP. Rifle. Um desse aqui. Vamos tornar um de cara da força. Tem muito o que fazer, não, galera. Agora o Shkot vai estralar um pouquinho. Eu acho que eu vou vender a Riot e vou pegar a Broken Butterfly, porque eu acho que eu vou precisar, sim. É. Se bem que eu ainda não vou pegar a Striker, né? Tá, eu vou vender a Riot. Quanto que ela vale, será? Eu acho que ela vale 70 mil. Ah, dá pra comprar sim. Então eu vou pegar aqui, ó. Vamos comprar a Striker. Você vai causar um espetáculo de bofregio que você tem um botão e vinado. Arma não é só questão de atirar. É de me carregar também. Você sabe do que eu tô falando. Nem sempre tenho isso em estoque estranho. É. Muito. Não bate. Temos uma bela... melhorada aqui, né? Que agora as coisas não vão ficar tão boas, não. Vamos lá, né? Partiu. Deixa eu colocar a Broken aqui também, ó. No registro. Fuzil de assalto ainda não vale a pena pegar, eu acho, né? Perfeito. Então vamos dar mais um save. Partiu pro grande momento, galera. Estamos bem armados. Tem que saber administrar os itens, né? Não adianta a gente ficar... É... Comprando arma e tunando. Senão a gente fica nada. Ó. Requerente. Insidro Uriarte Talaveira. Data de instalação 2 de novembro de 2002. A instalação das duchas de nitrogênio líquido solicitadas mês passado foi concluída. Atenção, nitrogênio líquido é uma substância extremamente perigosa. A exposição a ela pode causar cegueira, geladuras e até a morte. Manejo com cuidado. Atenção das duchas de nitrogênio Didn't Que raía do Bern? É... Tá certo. Merda, nada bom. Precisa ter seus arquivos que eu acho que vai falar um pouco do Verdugo, né? Vamos prestar bem atenção. Munição de pistola. Realmente é muita doideira. Faca. Eu esqueci uma joia lá atrás. Aparentemente a gente vai agora por objetivo principal. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, gente. Ai, será que eu tô preparado pra isso? Será que eu tô preparado? Meu Deus, gente. Eu vou confessar que eu tô meio apavorado. Meio não, eu tô muito apavorado. Muito apavorado nessa parte. Não sei se é apavoro ou se é emoção. Se é emoção, eu não sei. Tem joia ali que se dane. Fui. Ai, meu Deus do céu, cara! Nossa, gente! Bora. Guarda o Verdugo, guarda o Verdugo, guarda o Verdugo. Energia restaurada. Meu Deus! Verdugo, meu Deus do céu! Filho da puta! Não tem como, cara. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Não tem como. Então agora é esconde-esconde, né? Meu Deus do céu, cara. Que absurdo. Vou matar. Vou matar. Até tentei tirar uma foto ali pra Thumbnail, mas... Onde vai sair agora? Meu Deus do céu! Meu Deus! Isso é difícil de esquivar esse cara. É difícil de esquivar esse cara. Não dá, cara, pra esquivar dele. Ele é muito forte. Ele é muito, muito forte. Tem que jogar uma granada pesada nele. Olha lá, ele me chamando pro fight. Eu nunca que eu fui enfrentar esse cara. Que absurdo de inimigo. Não dá a volta, não. Vem por aqui. Vem pra cá, Verdugo. Vem pra cá, vem pra cá, Verdugo. Não deu conta do recado. Vamos lá. Tamo quase. Só a gente usar o nitrogênio e combar ele. Boa, meu garoto. Vamo, Leon. Boa! Esse nitrogênio aqui, ele quebrou. A gente tem que usar o próximo. Chora. O próximo. Cadê mais nitrogênio? Se ele é muito forte. Poderia ter comprado o Rocket? Poderia, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Tá, vamo lá. Nossa, ele não morre nunca, cara. E eu não tenho cura. Tenho uma cura. O elevador veio. Eu quero matar ele. Eu não vou correr. Eu já gastei tudo isso. Eu não vou correr. Ah! 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 E ele não morre, não adianta. Nem cura eu tenho mais. Sentiu? Morri. E agora, gente? Meu Deus. E não morre nunca. Eu tenho um presente para você. Morri. Meu Deus. Ele é muito forte. Uh. Porra, né? Vamos usar os três nitrogênio. O que é que a gente vai sair agora? Vamos embora. Vamos de novo. Corre, Kaique. Tá trancado? Meu Deus do céu. Vambora. Corre. Uma joia aqui. Meu Deus do céu. O que é que a gente está quase indo embora. Corre. Bala de Magnum. Veio aleatório aqui. Dei sorte agora. Cadê o outro nitrogênio? Cadê o outro nitrogênio? Preciso do outro nitrogênio. Urgente. Beleza. Agora foi um pouco melhor. Vamos lá. Filho da puta. Corre, corre, corre. Tem mais nitrogênio? Fala que tem mais. Tem mais um. Vamos aí. Pausa, pausa. Usa uma erva. Coloca a mira do rifle. Agora sim. Nossa, cara. Que batalha foi essa, mano? Gente. Que batalha foi essa? Minha batalha favorita. Tanto do original e dessa aqui também, né? Nossa, que absurdo. Que absurdo. Ah, tem munição de pistola lá pra trás. Mas não tem problema. Dessa vez sobrou até mais itens. Nossa, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Nossa, gente. Tá muito absurdo. Uma infecção. Um estágio avançado no Leon. Nossa, olha. Gordeirinho batético. Seu sofrimento pode acabar. Assim como foi para a nossa nova filha. E se uniu a todos nós em comunhão. E agora é carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. E o fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vá. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Pause, mano. Caraca. Nossa, cara. Repiei. Repiei muito. Ô, Luiz. Faça um preço, camarada. Fim de capítulo e fim de episódio. Que episódio sensacional. Sensacional. Espero que vocês estejam curtindo e curtiram esse episódio. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal para você não perder essa série e outros vídeos futuros aqui. Vai ter muita coisa de Resident Evil 4 Remake. Galera, que capítulo sensacional. Se você chegou aqui novo nesse vídeo, confere a playlist completinha desde o começo para você não perder. Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Um abraço. E até o próximo episódio, galera. Fui! E até o próximo episódio, galera.